Troca de farpas indiretas, essa foi a treta agora há pouco da Lisiane com o Caio, o Caio cita, a Lisiane não tá fácil, que ela agora tá na linha de frente, já que seus aliados foram quase todos eliminados, só ficou o Haddad, e o Haddad não quer mais saber dela, Lisiane dá risada e fala, cruel, cruel nada, vocês que são cruéis, e começam a trocar ideias ali, meio indiretinha né, do Caio Vocês acham que a Lisiane agora se perdeu no jogo? Porque pra mim, na minha opinião, a Lisiane, ela foi uma grande protagonista naquela decisão lá que a Adelante saiu, mas agora a Lisiane se perdeu totalmente no jogo, ela tá procurando pautas desnecessárias, tretas desnecessárias, e tá querendo aparecer de toda maneira no jogo, e essa briga com o Caio e com o Bruno é um argumento bom pra ela aparecer, porém, tá se tornando chata Eu particularmente tô amando, que eu gosto do rebosteio, mas as pessoas não tão curtindo muito o jogo da Lisiane Deixa no comentário se você é que nem eu que gosta do rebosteio e quer que o pau tore, ou se você acha que a Lisiane tá chata e já deu, tem que sair do programa Deixa nos comentários, deixa aquele like, e fala aí o que você acha, eu comigo continuo rebostando